Sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer a correção da água na areia em traços de concreto e argamassa. Então, eu vou primeiro fazer um cálculo para 35 MPa. Inserir aqui as propriedades dos agregados do cimento. Vou vir para cá, a planilha já atualiza aqui o traço. Ficou 1 para 1.4 para 2,33. Cimento areia brita, fator água cimento 0,45. O volume que eu quero é 2 metros cúbicos e eu vou colocar mais 2 slumps e 10 copos de prova. Então, o volume total vai ser 2,03 metros cúbicos. A quantidade necessária é essa aqui. E a quantidade de cimento é 0,95. A quantidade de areia é 1,33 tonelada. A quantidade de brita é 2,2 e a quantidade de água é 0,42. Mas imagina que a gente fez o nosso... Lembrando que esse valor aqui de resistência é só aproximado, não é um valor exato, é um valor estimado. Então, fizemos o nosso speed e a areia deu 2,5% de umidade. Então, essa umidade tem que ser corrigida, porque senão a gente vai estar inserindo mais água do que deveria. E o fator água cimento vai ficar maior e a resistência vai cair. Então, quando vocês inserem aqui o teor de umidade, vai aparecer aqui consultar correção. Aqui também consultar correção. E a gente vai puxar daqui os valores corrigidos. A massa inicial seca é 1,33. A massa da areia úmida a ser utilizada é 1,36. E a massa de água a ser utilizada agora é 0,39. Então, vamos aumentar um pouco a massa da areia, já que ela contém mais água. E vamos diminuir a massa de água a ser utilizada para compensar esse acréscimo. E é isso. Obrigado. Obrigado.